Olá, tudo bem? Sou o professor José Marques e vamos trabalhar com você na eletiva de empreendedorismo. Estou eu, meu amigo Mauro aqui do lado. Olá, professor José Marques, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Olá, mais uma vez aqui com vocês. De novo, boa tarde. Então vamos lá. Bom dia, boa noite. Não sei o que você está vendo essa aula. Estamos aqui. Então, antes de mais nada, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina eletiva de empreendedorismo. Lembrando que nesse momento o protagonismo é o seu, é você que tem que estar literalmente dedicado a esse conteúdo. Mantenha sempre do lado um lápis, um caderno para tomar nota. E à medida que a gente for, entre aspas, vai surgindo algumas dúvidas, comentários, só levantar aqui. O Mauro está aqui do nosso lado para dar essa grande força. E à medida a gente vai trazendo essa interação ao longo da aula e, principalmente, no momento das dúvidas, ao final, o Mauro levanta essa bola e a gente, de repente, responde isso daí para vocês. Tudo bem? Apenas resgatando as últimas aulas, hoje é o nosso quinto encontro, tudo aquilo que a gente trabalhou ao longo desses encontros, começando ali com as conexões, oportunidades e desafios, trabalhando dentro daquilo que a gente chama das características do comportamento empreendedor. O sentido do empreendedorismo e a figura do empreendedor e, principalmente, as tendências do mercado de trabalho e como ele pode influenciar o nosso cotidiano. Beleza, mas do que a gente vai falar hoje, afinal? Nós vamos falar de mercado de trabalho. Ou seja, tudo isso que a gente viu de empreendedorismo até agora pode, de certa forma, nos favorecer e nos ajudar dentro disso que a gente entende sobre esse contexto, da base do mercado de trabalho. E para ajudar um pouco nessa fala, para não ficar somente naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente acaba trazendo para vocês ao longo desses encontros, eu quero trazer aqui uma colocação em cima daquilo que a gente fala muito, geração Y, geração X, geração Z. É uma coisa que eu acho que muitos já devem ter ouvido falar, mas talvez ainda não tiveram a oportunidade de correlacionar isso no nosso dia a dia. Perfeito? Então, pegando um pouco desse gancho, tem uma matéria super bacana que eu queria compartilhar aqui com o vídeo com vocês e vou pedir para o pessoal soltar esse vídeo agora para a gente depois discutir em cima dele. Tudo bem? Vamos lá. Muitas décadas se definiu a geração como sendo aquela que sucedeu aos seus pais. Portanto, se calculava até a geração como sendo um tempo de 25 anos. A questão é que nos últimos 50 anos nós tivemos uma aceleração do tempo, do modo de fazer as coisas, do jeito de produzir. A tecnologia é decisiva para criar marcas de tempo. O intervalo entre uma geração e outra ficou mais curto. Hoje já se pode falar em uma nova geração a cada 10 anos. Isso significa que mais pessoas diferentes estão convivendo. Em casa, na escola, no mercado de trabalho. Para conhecer as gerações que hoje são colegas de trabalho, nós agora vamos voltar na linha do tempo. Nos acontecimentos de cada época, está a chave para entender a cabeça de cada geração. Chegamos à metade dos anos 40. Terminou a Segunda Guerra Mundial. E nasceu uma geração. Nos Estados Unidos, com a volta dos soldados para casa, muitas mulheres engravidaram. Houve um boom de bebês. Por isso, a geração que aí começou é chamada de Baby Boomers. Foi uma geração que disse, não quero mais a guerra. Eu quero a paz, eu quero o amor. No Brasil, o termo também é usado para quem nasceu naquela época. Os Baby Boomers eram jovens quando começou a ditadura. Essa é a geração que lutou contra os militares. A geração da Jovem Guarda, da Bossa Nova, do Tropicalismo, do Rock'n'Roll. Dos festivais aqui e lá fora. A ideia de uma geração Baby Boomer foi construir uma carreira que fosse sólida, na qual a gente tivesse fidelização a um trabalho, uma carreira que nos realizasse. E não necessariamente nos oferecesse apenas um aporte material. Eu sou um clássico Baby Boomer, com 64 anos. A geração minha era muito preocupada com o dever, com a segurança, em permanecer muito tempo numa empresa. Essas pessoas são provavelmente as que estão em posições de presidência, de chefia, de diretoria. Os seus pais os ensinaram a chamar de senhor e senhoram, a pedir a bênção, a ter com os mais velhos uma figura de autoridade. Regime militar no Brasil. Segunda metade dos anos 60, década de 70. Foi nesse período que eu nasci. O Brasil vivia censurado pela ditadura, mas um pouco depois, na década de 80, éramos jovens e assistimos às diretas já. Somos a geração X. Quem é da geração X conheceu a AIDS e ficou com medo dela, que levou Cazuza. Pintou a cara para derrubar o presidente. Viu a tecnologia entrar de vez em casa. Pagou com cruzeiro, cruzado, cruzado novo. Ele teve um componente de deixa eu trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para ter mais reservas necessariamente no momento em que uma crise acontece. Ele é apegado a títulos, ele é apegado a cargos, ele gosta de deixar clara a posição que está, porque para ele é um mérito de muito esforço que ele teve. Aqui na empresa mesmo eu sou da geração X, uma geração que tem um pouco mais de resistência à tecnologia, não tem esse afã de buscar, por exemplo, a inovação e está sempre conectado à inovação, e tem algumas resistências até na própria forma de trabalhar. A geração seguinte cresceu num país que já era uma democracia e uma economia aberta, e nos anos 90, o Brasil foi melhorando e sendo respeitado depois do plano real. E a internet abriu as portas do mundo para a geração X. Você me deixa doidão Oi, El Esse é um profissional mais voltado para ele, para o prazer. Ele não quer um trabalho sisudo, um trabalho fechado, ele não quer um chefe que diga para ele somente o que ele deve fazer, ele quer participar. Ele quer uma evolução mais imediata, ele é impulsivo, ele é impaciente, então ele quer subir na carreira, mesmo que seja de pequenos passos, ele quer subir frequentemente, constantemente e rapidamente. Exatamente como o Rose, em dois anos e meio de empresa, duas promoções. E pensa que ela está satisfeita? E pronto para os próximos desafios. Já quer desafio novo? Sim. Mas faz só um ano que você está nessa posição? Não, já é até o suficiente. Já conheço bastante, já estou bem acostumada. Está na hora de outra ver. Roberta, 28 anos, é outra legítima mulher da geração Y. Inquieta até quando está num bom emprego. Eu tenho a mania de olhar para fora, de olhar para o mercado e de saber o que as outras pessoas estão fazendo. Vai vendo. Sou Ronaldo. É por isso que ela é fã de Ronaldo, o fenômeno. Com 17 anos, o jogador foi para a Europa. O cara que larga tudo e vai atrás do sonho, e que enfim, foi para uma série de países, mas que teve um começo muito humilde. Nem o pai dela, que é corintiano, admira tanto o Ronaldo. Na verdade, seu Eliseu é fã mesmo de um palmeirense. E São Marcos está de volta. Marcos já defendeu o Palmeiras em mais de 500 jogos. Mais ou menos como seu Eliseu, um baby boomer que teve só três empregos a vida inteira. O último ficou 20 anos. Estabilidade é a coisa mais importante que tem. Eu vesti uma camisa. Então, quando você veste uma camisa, você vai lutar por ela. E o meu sistema era esse. Já a filha está no terceiro emprego em dois anos. O senhor se sentiria mal indo para a concorrência? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Au. Eu fui para a concorrência três vezes. Eu sempre vou para a concorrência. Agora eu estou me sentindo mal. Se as diferenças são tão evidentes dentro de casa, imagine então nas empresas, onde estão em jogo carreiras, estratégias, dinheiro. Quando as três gerações se encontram no mercado de trabalho, dá um nó danado. Porque um não sabe que o outro tem um modelo mental diferente. Tem uma cabeça diferente, porque teve uma história e uma educação diferente. É o que você vê na reportagem de amanhã. Professor José, eu achei muito bacana, porque ao ver o pessoal falando sobre, na reportagem, falando sobre os jogadores, eu percebi uma coisa muito bacana, que os jogadores de antes, da geração X, a gente conhece pelos times. É o Pelé do Santos, é o jogador que jogou na portuguesa, é o jogador do Sócrates do Corinthians. Hoje você tem os jogadores que eles trocam de time a cada dois anos, um ano, não termina a temporada, muda para o arco rival, como a personagem da reportagem disse, porque as gerações são outras. A geração X é aquela que fica mais parada no ambiente. A geração Y, que está mais preocupada com o prazer. Experiência, experienciar coisas diferentes. E a Z, que é aventureira, é isso? A Z tem aquela coisa de ter esse engajamento tecnológico, conhecimento. Então ele tem aquela coisa do espírito da busca, está sempre buscando algo. Como eu colocou ali, ele tem essa coisa da curiosidade muito aguçada, que automaticamente conduz isso para aquilo que é seu espírito empreendedor. E uma coisa que é interessante, que a gente está trazendo aqui, quando você, aluno, viu esses vídeos, com quem você se identificou mais? Que tipo de geração que é você? E eu vou além. E aí tem um outro detalhe. As pessoas que te influenciam, quem são essas pessoas? Que geração que elas pertencem? E aí fica mais fácil, inclusive, de você entender por que isso é tão importante. É isso que esse vídeo trouxe dentro do mercado de trabalho. É essa convergência das gerações que hoje disputam o mesmo espaço. disputa não, trabalham dentro do mesmo espaço, se desenvolvem dentro do mesmo espaço. E a grande, digamos assim, a grande conquista disso é que diante dessa grande diversidade de gerações, a gente tem uma oportunidade única, do quê? De experienciar essa coisa totalmente nova, que é atuar diretamente com todas essas pessoas, com diferentes ideias, com diferentes propósitos, mas todos eles acabam buscando sempre essa igualdade em cima dos objetivos dessa organização que eles representam. Por isso que isso é tão relevante. E, novamente, quando a gente coloca isso dentro do mercado de trabalho, uma coisa que pode remetir a vocês e trazer para vocês, o que é trabalho para vocês? O que vem na mente de vocês quando a gente fala de trabalho? Aliás, se quiser trazer algum comentário, trazer alguma coisa aqui para o Mauro. Estou perguntando assim, dependendo da geração, o que cada geração busca quando pensa em trabalho? Por que as pessoas vão trabalhar? Porque eu penso assim, o pessoal da geração X, me corrija se eu estiver errado, por favor, professor. O pessoal da geração X é aquele pessoal que não, vou trabalhar para sustentar minha família, para trazer comida para a mesa. Aí você vai permeando essas gerações, cada um busca algo diferente no trabalho. Então, o que seria isso? Aliás, assim, antes da gente começar a trazer a base do trabalho, vamos nivelar o conceito. E aí uma das bases que a gente tem, o sentido, não na base literal como ali está posto, mas quando a gente fala de trabalho, a gente está falando do quê? Capacidade do homem transformar o meio que ele vive, que ele está inserido. E como isso tem tudo a ver, isso gera o quê? Gera conhecimento, gera riqueza, satisfação em transformar e principalmente desenvolvimento econômico. Por isso que ele é tão bem avaliado e é tão bem valorizado dentro das sociedades. Só que aí tem um detalhe técnico. Quando a gente fala de trabalho, para muita gente isso é prazeroso. Tem gente que fala que não. Falou de trabalho, o cara até enogeriza. Até que ela fala da origem do trabalho, a palavra trabalho, de tripálio, tripálio. Que é exatamente um argumento, é um instrumento do quê? De tortura. E aí fala assim, a mulher quando ela vai ganhar o neném, o que que é? Trabalho de parto. Algo oneroso, pesado. Mas também está na nossa cultura ocidental, porque é um dos castigos, quando o homem é expulso do paraíso, do teu suor comerás pão. E aí vai ter que trabalhar. Só que a grande diferença que a gente tem que trazer aí é exatamente entender o contexto da diferença da palavra trabalho e emprego. E aí eu tenho um teste que a gente sempre faz, você quer saber se você é feliz com o seu trabalho? É fazer um pequeno teste. Se eu chegar pra você hoje e falar que você ganhou na loteria, o que que você faz com o seu emprego? O que que você faz? Eu já falei, né? Emprego. Pra muita gente é emprego. Eu nunca mais passo na porta daquela empresa. Significa que você tem um emprego. Isso. Você não tem um trabalho. Por quê? Porque você não vê prazer naquilo que você faz. Não constrói nada, não desenvolve. Você não constrói nada. Você não faz parte. Exatamente. Você não faz parte disso. Então, quando a gente trabalha e tem essa associação da imagem do que é trabalho, que é essa capacidade de realização, de transformação, e tá muito focado em cima disso, no outro ponto nós temos o quê? A origem do emprego. Onde é o terreno que tá muito associado ao quê? A sobrevivência. Isso. É aquilo que você faz, você emprega o seu conhecimento pra desenvolver algo em função de um objetivo maior. É claro que quando a gente começa emprego na nossa profissão, lá atrás, quando a gente é estagiário e tudo, a gente tá desenvolvendo as nossas competências. A gente tá desenvolvendo aquilo que a gente sabe. Aprendendo, né? A gente tá aprendendo. Por isso que emprego e trabalho é indesassociado. Ele tá conjunto. Ele corre lado a lado. A ideia que é o passar e desenvolver da carreira é que isso também cresça. Por quê? Porque você se desenvolve no seu emprego e automaticamente também dentro da sua profissão, do seu desenvolvimento humano. Por quê? Você começa a executar isso e transforma o meio que você vive. Exato. Você pode perguntar uma coisa? Pode, por favor. Eu fiquei curioso. Você falando, eu achei bem legal falando a respeito do... Olha, quando a gente começa no emprego, né? Eu falo no emprego porque geralmente as pessoas não começam no trabalho. É, no emprego. O quanto a paciência e obstinação são necessários para que a gente continue. Porque o que eu vejo dessa geração, que é chamada geração Z, conforme foi citado no documentário, no vídeo, de que o pessoal dessa geração não está muito disposto a esperar, né? Então, o que dizer para essas pessoas? Como fazer para desenvolver essa habilidade? A habilidade da temperança, saber esperar. Talvez isso. Eu possa responder, inclusive, num teste que a gente vai fazer já já com vocês. Ah, que bacana. Porque são coisas que a gente começa a associar no nosso desenvolvimento. Estou dando spoiler. Está dando spoilerzinho leve, mas fica tranquilo. E o porquê? Porque isso faz parte do nosso desenvolvimento. E quando a gente traz esse cenário do emprego e do trabalho, e é uma coisa que muda bastante, é que você entende que a natureza do emprego, essa está cada vez o quê? Sendo reduzida. O que não falta é trabalho, ou seja, a necessidade do homem de transformar esse meio diante das dificuldades e necessidades que estão vindo por aí. Entendi. Perfeito? E quando a gente trabalha em cima dessa visão, daquilo que a gente tem, não sei se vocês já ouviram falar do termo, que é aquilo que a gente trabalha bastante, que é o termo da trabalhabilidade. Trabalhabilidade? É a evolução daquilo que era a famosa empregabilidade. E quando a gente fala disso, o que é trabalhabilidade? Ela tem muito a ver com a capacidade do ser humano em buscar uma posição dentro desse mercado de trabalho e, principalmente, ele se manter vivo dentro dessa posição. E aí, o que acontece? Para ele se manter vivo, ele precisa desenvolver o quê? Uma série de outras competências, uma série de outras qualificações, qualidades, para que ele venha se mantendo sempre o quê? Precioso para esse mercado. E ele mantém essa trabalhabilidade elevada. Inclusive, essa fase da experimentação, essa coisa da inquietude, que é muito comum dessa geração, ele pode experienciar diferentes situações, mas isso vai agregar principalmente para ele, para quê? No seu desenvolvimento pessoal e também no seu desenvolvimento como ser humano, como indivíduo. Não sentir prazer em ir ao trabalho, não é o pior dos mundos quando você está utilizando isso para poder alcançar um objetivo. Aí entra muito naquilo, quando a gente usou o termo do trabalho, do emprego e do trabalho, quantas pessoas que você não conhece que mesmo anos dentro de uma empresa, o que ele tem é só um emprego. Por quê? Porque ele, por muito, ele já se esqueceu da qualidade que ele tinha como um transformador daquele ambiente e passa a fazer aquilo somente pela sua sobrevivência. e talvez você vai lembrar da nossa primeira palestra quando a gente trabalhou, aquela coisa da rotina, que o cara ficava só dentro do ônibus lá e falou, e amanhã vai ser tudo igual? E aí eu falo, haja um indivíduo ter que trabalhar se desenvolvendo nisso a todo momento, porque ele já não vê mais prazer tudo isso. E uma coisa que é interessante, como é que a gente pode enfrentar esse novo mercado de trabalho e quais são os caminhos, as exigências que tudo isso tem? Como é que a gente pode fazer e ter uma atuação eficaz para isso? E agora a gente traz um tempero diferente para esse cenário. Imagina tudo isso que a gente trabalhou, tudo isso que a gente imaginou, esses termos de trabalho, emprego, trabalhabilidade, e ainda num cenário totalmente adverso com os efeitos desse pós-pandemia, pós-coronavírus. E aí talvez uma coisa que facilite bastante é a gente buscar esse nosso autoconhecimento, conseguir descobrir um pouco daquilo que são os nossos pontos fortes e aquilo que a gente é capaz de literalmente de fazer, a nossa capacidade de ser um transformador. E aí para isso, por isso que eu pedi ajuda mais uma vez do Mauro aqui, eu quero fazer com vocês um teste, uma autoavaliação, é jogo rápido, são algumas perguntas, ao todo na verdade são 18 perguntas, só que eu quero que você coloque ao lado de cada pergunta, ou você vai colocar sempre, às vezes, ou não. O Mauro vai fazendo as perguntas, aí você vai colocar um S para sempre, um X para às vezes e um N para não. Tudo bem? Não se preocupe em copiar a pergunta, mas aí depois ou você pega essa aula novamente ou você manda para a gente, a gente manda o texto para vocês, só para que vocês possam responder, mas que vocês não percam esse exercício de colocar sempre, às vezes ou não. Então só põe ali e numere e depois a gente vai fechar isso com vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos lá então? Vamos lá. Primeira pergunta, sempre, às vezes ou não. Pergunta número um, quando alguém pede para você ajudar a resolver uma situação desafiadora, você aceita a proposta? Sempre, às vezes ou não? Isso, bora lá. Vamos respondendo. Dois, é capaz de influenciar pessoas e liderar um grupo? Para responder, vamos lá, pense, é capaz de influenciar pessoas e liderar um grupo? Sugestão, na hora do futebol, você e o cara falam, vamos jogar? E todo mundo vai? Sim, não, às vezes, né? Você lidera, isso. Três, você gosta de fazer trabalhos em grupo? Sempre, às vezes, não, não, não é comigo não. Caiu metade dos caras agora. Não gosto, não quero. Vamos lá. Pergunta quatro, consegue manter o controle em situações de conflito e diante de opiniões contrárias à sua? Pergunta boa, vou ler de novo. Consegue manter o controle em situações de conflito e diante de opiniões contrárias à sua? Pergunta cinco, quando está diante de algum problema, busca informações e ajuda a resolvê-lo? Sempre, às vezes? Não, não, não é comigo não. Pergunta seis, tem claro o que quer ser e aonde quer chegar? Opa, é comigo mesmo, eu sei, não, não é, não é comigo. Sete, tem curiosidade e gosta de adquirir novos conhecimentos? Sempre, às vezes ou não. Oito, costuma planejar suas atividades? Nove, você gosta de assumir responsabilidades? Agora, vamos lá. Vixe, nessa época, é complicada essa, viu? Gostar de assumir responsabilidades? Sempre, é comigo mesmo. Vamos lá, dez, se você pretende comprar um produto, pesquisa as vantagens das diferentes marcas? Ou vai no impulso, vai no impulso, olhou, comprou, não importa o preço, sempre pesquisa. Onze, você cumpre o que promete? Nossa, importantíssima esta. Isso é uma coisa importante. Honestidade nessa aí. Aliás, é por isso que você responde rápido, tá? Para não pensar, exatamente. Exatamente. E aqui não tem certo ou errado, Exatamente, isso mesmo, isso que vem à sua cabeça. Pergunta doze, você costuma estabelecer metas e agir para alcançá-las? Nossa, que legal isso aí. Você costuma estabelecer metas e agir para alcançá-las? Treze, você sabe tomar decisões ou é capaz, ou é, ou é capaz de fazer isso? Entendi a pergunta. Você sabe tomar decisões ou é capaz de fazer isso? Você é capaz de tomar decisões? Sempre, às vezes ou não? Quatorze, você faz coisas antes de ser solicitado ou antes de ser forçado pelas circunstâncias? Meio que pergunta, não, essa é para pensar, não, volta lá, por favor. Volta, não tem problema. Essa quatorze é para mim. Você faz coisas antes de ser solicitado ou antes de ser forçado pelas circunstâncias? É daí que vem aquele termo, livre e espontânea pressão. Isto. Quinze, procura aprimorar as coisas que faz? As coisas que faz? As coisas não, por favor, preciso de português, vou ler de novo. Pode falar. Procura aprimorar as coisas que faz? Dezesseis, diante de um problema ou desafio, avalia alternativas para resolvê-lo e possíveis consequências de sua decisão? Penúltima pergunta. Gosta de fazer bem feito qualquer trabalho que assume? Importantíssima pergunta. E a última. Após várias tentativas frustradas para solucionar um problema, você desiste? Bom, então, jogo rápido, só para a gente não perder o time, só para trazer aqui uma questão para vocês. Quando a gente fala a respeito da primeira, das questões de um a cinco, elas estão associadas à competência, a característica do comportamento empreendedor, que é persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança. E o que isso está associado? O empreendedor, ele tem essa humildade para sempre buscar informação, perguntar, pesquisar e, principalmente, refletir sobre a sugestão que é apontada pelas outras pessoas. Porque, em cima disso, ele vai construindo o seu saber. Quando ele... E o empreendedor, ele acredita bastante em si, ele ouve e reflete sobre todas essas devolutivas e ele tem um nível muito forte de persuadir, de, literalmente, interagir com as pessoas em prol daquilo que ele quer alcançar. E ele busca todo esse cenário. Perfeito? Quando a gente entra na ordem das perguntas de seis a treze, a gente está trabalhando muito em cima daquilo que são as competências, as características do comportamento empreendedor, em cima da base de estabelecimento de metas, busca de informação, planejamento e monitoramento sistemático das suas ações. Ou seja, ele consegue refletir sobre aquilo que ele quer buscar, aquilo que é relevante para ele, e, principalmente, indica a direção que ele vai seguir, sendo curioso para buscar toda essa base. E, principalmente, ele entra naquela fase que é ele acreditar naquilo que ele está falando, ele confiar em cima daquilo que ele tem, e, principalmente, agir em função de buscar todo esse objetivo. E o último bloco das perguntas 14 a 18 são os aspectos relacionados à busca por oportunidade, iniciativa, persistência, comprometimento, correr riscos calculados e a exigência com qualidade e eficiência. Quando a gente começa a analisar tudo isso, é você saber lidar com a situação cotidiana dentro desse universo para que você comece a colocar e exercitar as suas ideias, aquilo que você tem, e colocar isso em prática. Entendendo os desafios que, nesse mundo cotidiano que a gente vive, não são poucos, pelo contrário, e saber que, às vezes, não vai dar certo de primeira. Muito pelo contrário. Eu tenho que ter uma persistência muito grande e estar comprometido e sabendo que eu estou fazendo vai gerar impacto não só para a minha vida, mas para a vida de todo mundo que está em volta. A gente falou da temperança, de saber esperar. Deu para entender? Porque, às vezes, não adianta, não quero, não vou brincar mais. Cara, isso é meninice. A gente tem que ter condição de, de repente, entender como isso vai acontecer e saber fazer e saber criar o ambiente para falar, peraí, vamos trabalhar e vamos desenvolver isso de uma maneira mais centrada lá na frente. Professor, eu lembrei de uma coisa, uma conhecida minha, ela sempre viaja, e ela diz assim, não viaja quem é rico, não, viaja quem é organizado. Fato também. Então, eu transporto isso para a questão do empreendedorismo. Não é empreendedor quem tem um dom, quem é organizado, quem tem temperança, quem sabe se organizar, quem vai atrás do objetivo. E uma coisa que vocês vão aprender bastante é que quem tem objetivo, ele sabe traçar uma boa meta. Então, ele consegue fazer isso. E hoje, dentro das organizações, eles querem colaboradores que ajudem essas empresas a criar, porque os objetivos já estão ali, já estão postos. E as metas, elas têm que serem alcançadas em cima daquilo, têm que ser trabalhadas em cima daquilo. Esse desdobramento desse objetivo. Por isso que eu preciso de gente que tenha o domínio dessas características para que eles possam alcançar toda essa base. E só para contribuir aqui, Mauro, para ajudar as pessoas, quando a gente fala de colaboração, colaboração é saber trabalhar em equipe. Isso. E hoje, quando a gente fala de organização, é trabalhar com muita gente. E trabalhar com muita gente, quando a gente coloca em cima desse cenário, é trabalhar com gente de diferentes idades, diferentes experiências, diferentes gerações. E aí, quando a gente sabe trabalhar em equipe, dentro dessa diversidade, a gente tem a igualdade. E aí que a gente vai buscar com mais, digamos assim, até com mais sentido os objetivos que ali foram traçados. Porque as pessoas hoje são o universo. Desculpa também de novo. Não, fica à vontade. Porque nós aprendemos bastante nesta aula, eu sou professor de língua portuguesa, era de empreendedorismo. Fico pensando assim, quando a gente estava na geração X, geração Y, todas as pessoas tinham a mesma mídia. Então, as pessoas ligavam no canal tal e assistiam ao mesmo filme, a mesma novela, o mesmo programa de TV, no domingo, o mesmo programa de TV. Hoje, as pessoas são diversas. Então, cada um no seu celular, no seu universo particular. Então, saber conviver com essas pessoas, com influências diferentes, livros diferentes, leituras diferentes de mundo, é importantíssimo. E é por isso que, quando a gente começa a nossa aula, a primeira coisa que a gente fala, o protagonismo agora é seu. Esquece aquilo que está em volta para você se dedicar a esse momento para ter essa troca. Apesar de a gente estar distante, mas nesse momento, você tem um chat ali para interagir, você tem as coisas para a gente conversar e muita coisa vai fluindo em cima disso. E só para a gente dar sequência nessa construção, como a gente falou de colaboração, a gente tem que falar do quê? De flexibilidade. Porque falar de flexibilidade, a gente está pronto e aberto às mudanças que acontecem nos diferentes cenários. Porque, sobre elas, muitas oportunidades e muita chance de inovar, elas vão aparecer. E isso faz toda a diferença, principalmente para nós, que temos essa visão, ou essa necessidade. E uma outra coisa que contribui bastante é a gente ter exatamente uma comunicação o quê? Efetiva. E o que é ter uma comunicação efetiva? O que é isso? É saber se comunicar com clareza e objetividade. Aquilo, você é da língua portuguesa, você sabe. Aquela coisa do prolixo, fala, fala, tal. Não, não, é conseguir ter concisão, é ser assertivo na forma como você vai levar uma informação. E não precisa ser rebuscado. Perfeito. Ela tem que ser precisa. E aí é uma coisa que eu falo para você que está muito associada com as nossas conquistas cotidianas. E a gente trabalha em cima disso. E é por isso que as características do comportamento empreendedor para esse novo ambiente de trabalho, e aí eu vou falar mais, não importa se é com um ambiente pós-pandemia ou antes de pandemia, você vai lembrar que a gente já trabalhou isso, o mundo vem passando por uma constante transformação já faz tempo. A diferença é que agora ela só foi acelerada. E ela sendo acelerada, ela vai exigir isso da gente de maneira muito mais intensa. O pessoal está confundindo a intensidade com algo fugaz, ou seja, tem que ser rápido. Não. Tem que ser direto. Tem que ser objetivo. E é por isso que as características do comportamento empreendedor acabam falando mais alto e contribuindo principalmente para esse indivíduo que resolve, principalmente para você que está no primeiro ano do ensino médio, que está em toda uma jornada pela frente, a começar desde já a querer mudar um pouco a origem das coisas. Porque essas oportunidades estão sendo construídas para você. E à medida que você tem tudo isso, e aí já trazendo um pouco dessa vertente, a gente começa a trazer a figura de quem? Do agente de transformação. Quem é você diante desse cenário? Diante de todas essas mudanças que estão acontecendo, você quer ser levado pela transformação ou você quer ser o grande promotor dessa transformação? E para você ser o promotor dessa transformação, o que você tem que ter? Você tem que reunir tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você sabe, e principalmente mobilizando as outras pessoas para que vocês consigam, juntos, transformar o ambiente que vocês estão. Olha novamente a figura do trabalho aparecendo aí. Perfeito. É o ser humano interagindo com o meio, transformando o meio que ele vive. Por isso que a gente fala a figura do emprego. Essa está com o dia contado cada vez mais. O que não vai faltar nesse mundo é o quê? Trabalho. Trabalho nunca faltou. Isso com pandemia ou sem pandemia. O que está muitas vezes sendo colocado em prova agora é a origem, a natureza do emprego. Da forma como ele está sendo empregado. Agora, a forma como você vai interagir e trabalhar, essa cada vez mais sobressai. Tudo bem? Sim. Dúvidas, perguntas? Vamos lá, meu amigo Mauro. Me ajuda aí. Já que está aberto, o pessoal quiser fazer perguntas, estamos aqui esperando as perguntas de vocês em relação à aula maravilhosa do professor. Aliás, eu estava preocupado e ansioso, porque como a gente fez a autoavaliação, eu tinha visto lá as perguntas, eu falei, meu Deus, é muita pergunta. Ainda bem que você estava aqui. Eu falei, bom, o Mauro vai me socorrer nessa. Não, olha só, a Riana está perguntando de empregos em que as pessoas se estressam, né? Elas falam sobre o estresse no trabalho, né? A Riana, ela fala sobre isso, né? Para citar alguns empregos em que existe muito estresse. Posso começar? Por favor. O professor é um deles, é o que mais tem também. Só que a questão é assim, é a forma, novamente, quando a gente fala da coisa do emprego, o professor, quando ele entende qual é o grande propósito e o grande trabalho dele, ele sabe que parte daquilo, inclusive, faz parte desse processo de transformação. Que é trabalho, né? É trabalho. Você quer ver um exemplo? Eu indico também, até falei isso. Tem o professor Gustavo Reis, que é professor de matemática, que é do ensino e matemática. Acompanha a história desse cara, vale muito a pena. Ele é um empreendedor hoje, mas você vê a história, a transformação que ele se propõe, principalmente na jornada profissional dele, vale muito a pena. Então, quando a gente fala de estresse hoje, a gente pode falar da profissão, desde enfermeira, médico, policial, motorista de ambulância, olha a coisa mais estressante. Então, assim, mas estresse é uma coisa que está muito mais associada, digamos assim, a todo um ambiente que tem uma pressão natural sobre aquilo. Só que uma coisa que é muito fato hoje, no cenário que a gente vive, está todo mundo diante de uma coisa que é uma mudança muito, digamos assim, está ali, é presente na vida de todo mundo. Tem aquela história de não, é bom sair da casinha, sair da zona de conforto, mas a zona de conforto é tão confortável, e todo mundo quer ficar ali de alguma forma. Porque a zona de conforto é um negócio bem legal, pena que nada cresce lá. É, isto. O Rodrigo está perguntando, professor, isso é uma pergunta que é bem legal, acho que muitos alunos têm essa dúvida. Eu não sei se a resposta virá, mas a gente pergunta. E se não vier, agora... A gente pesquisa. A gente pesquisa e traz para você. Isso. Mas acho que tem. Qual a geração depois da Z? Ah, já estão falando em alfa. Alfa? É. Aliás, é aquilo que ele falou, geração antigamente era de pai para filho, hoje em dia é de tecnologia em tecnologia. Ah, tá. Seria uma geração alfa? Mas aí a pergunta é minha. Quais são as características? Ela já nasce totalmente digital, tem uma série de competências, ela consegue interagir mais do que ter essa coisa participativa, ela já tem um lado cognitivo e intuitivo muito forte. Aí é uma questão até depois de pegar um psicoterapeuta, alguma coisa, para abrir essa conversa dentro desse choque geracional. A Dessa pergunta, ela pergunta se fazer cursinhos melhora a capacidade de emprego. Acho que ela fala de trabalho, né? É, aí entra muito nisso. Isso, e hoje em dia se tem uma coisa que a gente trabalha bastante é a capacidade que a gente tem de buscar essas potencialidades. Tem um monte de curso aberto hoje, oportunidades para a gente buscar essa informação. A informação hoje é livre. Quando eu coloco e falo que hoje os cursos dentro do YouTube e outras plataformas estão aí, é para a gente desenvolver como pessoa. Ah, mas eu divido com o Kevin Henrique. Eu divido com o Kevin Henrique essa pergunta, porque eu dei uma aula aqui no Centro de Mídias, foi na segunda série sobre inteligência artificial, né? E o debate era sobre o emprego. E aí eu conversando com o especialista, eu tenho que perguntar, Kevin, obrigado pela oportunidade, Kevin Henrique. Quais profissões você acha que vão acabar ou mudar daqui a alguns anos? Cara, isso é muito relativo também, tá? É só você entender que tudo aquilo que é muito fácil de processar e deixar com que, teoricamente, uma máquina auxilie e tome decisão, fica mais fácil. porque esse processo pode ser automatizado. Só que, diante disso, surgem outras oportunidades, principalmente no campo tecnológico, para que você consiga operacionalizar esse processo de maneira digital. Eu vou dar um exemplo. Hoje em dia, o pessoal está indo estudar filosofia para ensinar exatamente machine learning a processar a informação. Ah, bacana. O professor Edmundo, agora há pouco, antes de começarmos a aula, ele falou que, num concurso para engenharia, caiu perguntas ligadas à literatura. Pois é. A conversa foi bem no meio, eu tive que vir dar aula, mas, ou seja, a complexidade da formação de profissional está com a levei isso. Como diz, a máquina aqui, ela só funciona se ela for muito bem preparada. Por isso que a base cognitiva, filosófica, faz todo o sentido. Bem legal. Só para a gente fechar aqui, essa daqui é a nossa atividade final, isso aí depois vocês mandam para a gente, tanto na base do fechamento, seja pelo QR Code depois, ou pelo próprio link, mas traz isso para vocês. Como você se percebe neste momento? O que te motiva? Deixa isso aí anotado, aí depois você traz isso para a reflexão, depois manda para a gente, via e-mail, que for a informação, a gente tenta te responder. O que você já percebeu que te impede? Ou seja, quais são as desculpas que você tem hoje, na ponta da língua, que não te permite ir adiante? Quais são as coisas que você gosta de fazer e faz bem? E quais são as coisas que você gostaria de aprender? Por último, eu deixo aqui uma frase da consultora, a consultora e autora Roberta Palermo, trazendo exatamente o que a gente discutiu. Aqui é o nosso QR Code para que você entre em contato conosco. E aqui os contatos que a gente tem com base para que você possa depois levar esse conteúdo conosco. Perfeito? Mais uma vez, agradecemos. obrigado e eu sigo à disposição de vocês. Professor, muito obrigado. Os alunos estão se despedindo, parabenizando pela aula. Muito obrigado. Estava com saudade. Professor Marques também. Está bom? Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. A CIDADE NO BRASIL